O Parlamento Nacional aprovou uma alteração da lei eleitoral. O Parlamento Nacional aprovou uma alteração da lei eleitoral. O Parlamento Nacional aprovou uma alteração da lei eleitoral. O Parlamento Nacional aprovou uma alteração da lei eleitoral. O Parlamento Nacional aprovou uma alteração da lei eleitoral. O Parlamento Nacional aprovou uma alteração da lei eleitoral. O Parlamento Nacional aprovou uma alteração da lei eleitoral. O Parlamento Nacional aprovou uma alteração da lei eleitoral. O Parlamento Nacional aprovou uma alteração da lei eleitoral. O Parlamento Nacional aprovou uma alteração da lei eleitoral. O Parlamento Nacional aprovou uma alteração da lei eleitoral.